Não filma Aqui Ele põe de novo Você tira ele põe aqui, tira Papai tira pra você Olha lá, tira, tira a mão Tem que deixar a cara tampada Papai tira pra você Papai tira Isso Fica bravo É só tirar ele cobre de novo Que gatozze papai Isso, ele viu que você ta ai É desvio Tira 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 Tira